E aí pessoal do meu canal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Rodrigo e seja bem-vindo ao melhor canal de games do YouTube. E no vídeo de hoje vamos fazer a análise do patch do editor Vilimar, segunda atualização de novembro. Não conheço pessoalmente o Vilimar, mas gosto bastante do trabalho dele e bastante dos patch. Parabéns aí Vilimar, todo mundo sabe, onde tem Vilimar tem qualidade. Pessoal, se você quer ver mais vídeos como esse aqui no canal é muito simples. Deixe seu like logo no começo do vídeo, se inscreva, ative o sininho das notificações, é de graça e me ajuda muito. E é isso aí, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos ver agora as atualizações de jogadores, começando pelo São Paulo. Tumines 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 Santos Palmeiras Grêmio Lá amigo Bota fogo Bota fogo Bota fogo Cruzeiro Vasco da Gama Mimo Manchester United Barcelona Real Madrid Vamos ver agora os times e seleções que fazem parte desse futebol É isso aí pessoal, vamos escolher agora dois times para se enfrentarem Para a gente ver o gráfico desse futebol e ouvir a narração Santos versus Cruzeiro 35 estádios Condição física no máximo Dez bolas É isso aí, vamos lá Já tem bola rolando, vamos juntos na tela da Globo Ele carrega, estão dando campo, ele vai embora O palco, mais uma no jogo Mais uma oportunidade Vamos nessa Com o pé esquerdo Com a chapa do pé Meteu uma rosca na bola Esperava que ela caísse dentro do gol Por outro ângulo Reveja Jogada aberta Com perigo, com emoção Toca errado Cede a posse de bola de graça Toca mais à frente Atrás da linha da bola quase todo o tempo O time inteirinho na defesa Adiantando as peças Desistiu, por isso tem mais tranquilidade para trabalhar lá atrás Abre na ponta É isso aí pessoal Como dá para ver Futebol show de bola Gostei bastante dessa edição Dos gramados Plata publicitária Está tudo muito bem feito pessoal Questão de atualização Até onde eu sei Está bem atualizado esse futebol Quem achar que não está bem atualizado Deixe nos comentários O que está faltando Questão dos salvos pessoal Vou deixar aí na tela Com relação aos salvos Para vocês ficarem por dentro Por que eu não estou mandando mais salvos Beleza? Então O meu muito obrigado a todos Que assistiram o vídeo até aqui Fiquem todos com Deus Fui! Tchau! Tchau! Tchau!